Música Estamos de volta, são 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente acabou de conversar com o Fred que está lá no centro da cidade mostrando pra gente os adereços de carnaval Pessoal que vai pra folia e que aí pra folia caráter, fantasiado, tá aqui ó, você ainda está acompanhando Desafiei o Fred a trazer uma peruca rosa pra mim, não quero nem uma peruca dessas vezes as cores convencionais não Eu quero uma rosa pra eu poder abrir o programa amanhã, viu? Então tem que trazer pra mim a peruca Eu vou logo avisando, viu Fred? Depois a gente se acerta aqui, traz a peruca que a gente se acerta aqui Mas na contramão do carnaval de quem está se divertindo e caindo na folia, a gente também vai falar sobre o estoque do Emoan O Emoan está trazendo aí esse pedido nesse período em que todo mundo está muito voltado pra brincar, pra se divertir Mas infelizmente também é um período que acontece muitos acidentes E é o Emoan que abastece todas as unidades de saúde da capital e do interior também com o estoque de sangue Então é imprescindível, porque sangue é vida E a gente vai trazer agora as informações aqui na tela, lá do Emoan A Amanda veio doar sangue pela primeira vez Uma irmã da igreja está precisando, porque ela está internada Então eu fiz esse favor de vir aqui pra doar pra ela O ato ajuda a salvar vidas E é nesta época de festas que atitudes como esta se tornam ainda mais importantes O carnaval é sinônimo de festa e alegria para muita gente Mas aqui no Emoan é tempo de redobrar o trabalho e aumentar ainda mais o número de doadores No período do carnaval nós temos que ter uma demanda maior de sangue para atender as vítimas de violência, vítimas de trânsito Que porventura podem estar aparecendo, dando entrada nos prontos-socorros da cidade Para atender aos doadores, os servidores do Emoan vão trabalhar no sábado de carnaval Segunda e quarta-feira, a partir de uma hora da tarde Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos Mas o O negativo é um tipo raro e muito importante Ele é o mesmo do Tiago, que veio ajudar a tia de um amigo Ela está muito precisando desse sangue O negativo nela E o dela também é O negativo, entendeu? Sangue O negativo, ele beneficia tanto pacientes que tem grupo sanguíneo positivo como negativo E esse vale ouro mesmo? Vale, vale diamante Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos Outra campanha do Estado é a distribuição de pelo menos um milhão de preservativos nas bandas e blocos da cidade Nós estamos no segundo lugar no ranking dos estados com detecção de AIDS Temos mais de 14 mil casos registrados desde 86 até agora E isso é um número que preocupa Diga adeus para a gordura localizada com o IMECAP Redutor de Medidas Veja nesse depoimento como funciona Eu não estava satisfeita com o meu corpo Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada Mas aí uma amiga minha que é modelo também me indicou o IMECAP Redutor Eu estou adorando os resultados Eu estou muito mais sequinho, os pneuzinhos foram embora Tomei as cápsulas, estou passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais Viu só? IMECAP Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres E combina creme e cápsulas O creme elimina a gordura localizada Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas Gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas IMECAP Redutor está a vender em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem Troque de farmácia, mas não troque de produto 12 horas e 1 minutinho Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos lá minha gente, a gente trouxe informações hoje de parintins com relação ao carnaval Trouxemos agora há pouco aí sobre o estoque do Emoã A gente não pode esquecer de ajudar o Emoã e ajudar o próximo Claro, nesse período de carnaval que todo mundo esquece Então vamos esquecer, viu? Vamos lá colaborar e fazer doação de sangue E a gente aproveita para trazer informações de autazes O carnaval de lá foi cancelado E não foi cancelado por causa de outro motivo que eu achei muito justo O motivo que foi cancelado foi para a construção de escolas O prefeito resolveu pegar a verba destinada para o carnaval E colocar nas escolas Achei justíssimo Brincar, depois a gente brinca O que importa agora é manter as crianças na escola E é isso que a gente traz agora Coloca na tela Este ano, o município de Autazes não vai realizar o tradicional carnautazes A verba foi destinada para a educação De acordo com o prefeito da cidade, o dinheiro que seria utilizado no evento Vai ser usado para ampliar a única escola municipal da sede e duas da zona rural O povo ficou feliz, a comunidade ficou feliz E eu também estou feliz porque o investimento na educação É um tempo que ficará para as crianças do município de Autazes Ele está fazendo, eu acho, uma boa atitude Porque faz parte para os nossos filhos Porque meus filhos estudam aqui tudinho No colégio é até melhor, né? Somente aqui nesta escola o investimento é de pouco mais de R$ 332 mil Aqui vão ser construídas seis salas de aulas, além de um refeitório Para atender uma demanda de 349 alunos Duas salas de aulas como esta já estão prontas Aqui estão sendo construídas mais quatro salas de aula De acordo com a gestora da escola Aqui vão estudar alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental Ano passado tínhamos turma só de primeiro ano Que agora vão para o segundo E esse ano estamos recebendo oito turmas de primeiro ano De acordo com a Secretaria de Educação O município de Autazes tem 7.778 alunos regularmente matriculados As aulas estão previstas para começar no dia 7 de março O valor orçado das obras de ampliação das três escolas é de R$ 880 mil Todo é recurso próprio Decisão sensata, justa Achei justíssima essa decisão Acho que o prefeito de Autazes tinha que realmente fazer isso Se a conta não fechou, tem que fazer prioridade Não é isso que a gente faz na nossa casa? Na nossa casa é assim, né? Na nossa casa quando a gente quer economizar, o que a gente faz? Aperta daqui, aperta dali Ah, eu quero comer pizza Não dá para comer pizza mesmo Não dá para ir e sair para comer pizza Vamos comprar pizza e fazer em casa Não, eu quero sair para jantar Não dá para sair para jantar Vamos embora fazer economia e comer em casa mesmo Come aqui um sanduíche, vê um filminho na TV Que está passando aí na TV E faz economia Que a prioridade é fechar as contas essenciais Aquelas que são imprescindíveis Saúde, educação Isso é imprescindível É a educação que salva É a educação que resolve os problemas De uma unidade da federação Ou seja, Estado, ou seja, município É a educação que salva Salva as pessoas Tira as pessoas do lado errado Tira as pessoas do caminho torto Coloca as pessoas ali na retidão E principalmente com um futuro É a educação Não é carnaval Carnaval, claro A pessoa brinca, se diverte Vai lá esparecer É um lazer? É Mas a educação é imprescindível E o carnaval é prescindível A gente pode abrir mão do carnaval Se o bem maior é que está aqui em discussão E a Otazes fez certíssimo Acho que tinha que ser por aí mesmo É a segunda É o segundo município que cancela o carnaval Valentins cancelou também o Carnailha Alegou outras coisas lá Alegou bloqueio de conta É uma discussão danada Mas o cancelamento do carnaval de Otazes É meritório Tem mérito Porque a pessoa está ali Cancelando um carnaval E cancelando uma festa Em prol da educação dos pequenos Em prol da educação das crianças Certíssimo Tem que fazer isso mesmo Acho que acertou bem o prefeito de Otazes E quem quiser que reclame Com quem quer que seja Mas acho que ele está certo E tem que fazer isso mesmo Agora Todos os municípios Precisam fazer suas escolhas Precisam arrumar a casa Como a gente arruma Nas nossas próprias casas Não é assim? E quem toma conta da casa é o prefeito O prefeito tem que resolver Se é para puxar daqui Para largar um pouquinho ali Tem que fazer E não se tem que discutir Palmas para o prefeito de Otazes Vai lá Solta aí, Gisiel Sabe onde está o botão das palmas? Sabe onde está o botão das palmas? Ok, acertou Show de bola 12 horas e 5 minutos Agora você vai mudar o botão E vai apertar a sirene Solta a sirene Que a gente vai trazer notícia de polícia Para você que está aí do outro lado Fica atento Homicídio, minha gente Infelizmente Na noite de ontem Um homem foi morto Enquanto jogava baralho Na varanda de casa O crime aconteceu No São José 2 Na zona leste de Manaus E quem vai trazer as informações Para a gente É o repórter André Leocádio André É isso mesmo Um homem morreu No bairro São José 2 Na zona leste de Manaus O homicídio aconteceu Por volta de 8 horas da noite De acordo com informações De policiais militares Da 9ª Companhia Interativa Comunitária A vítima estava jogando baralho Na varanda de casa Junto com amigos Quando bandidos Chegaram em um carro Modelo Gol E dispararam um tiro Que atingiu o tórax da vítima Ele chegou a ser encaminhado Ao pronto-socorro Platão Araújo Mas morreu uma hora depois Existe a informação De que ele fosse envolvido Com jogos de azar E tivesse um cassino Podendo ser esse O motivo do crime As imagens Das câmeras de segurança De um mercadinho próximo Onde o homicídio aconteceu Devem ajudar a polícia Nas investigações Olha só O André está trazendo Essa informação aqui Infelizmente Um homicídio Que aconteceu lá No São José 2 E a gente sempre discute Essa situação de homicídio Lembra que eu falei Logo no início do programa Sobre essa retidão Esse caminho Que a gente tem que seguir Sem vacilo Sem ponto Sem vírgula Pois é O cabra se mete Com jogo de azar E aí acaba Devia estar devendo dinheiro Porque faz aposta Devia estar devendo dinheiro E infelizmente Alguém foi lá E acertou a conta com ele E esse foi o resultado O que sai um pouco Do que a gente Normalmente noticia aqui A gente noticia Acerto de contas Por causa do tráfico de drogas E não acerto de contas Por causa de jogo de azar Mas infelizmente A gente traz essa notícia Para a família Foi uma tristeza A família acabou ficando aí Claro Sem o ente querido E mais uma vez Minha gente Que dá trabalho Que dá dinheiro A gente precisa contar Isso aí É trabalhar Até jogar na loteria E tal Mas aí você tem que trabalhar E fazer o seu sustento De forma correta De forma honesta E não se meter Em jogo ilegal E sabe Deus Quem era que estava envolvido Quem é que estava No meio dessa confusão toda Acabou matando o rapaz O homem morreu E agora vai caber A delegacia de homicídios e sequestros Tentar descobrir A autoria do homicídio Doze horas Oito minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Chegando aquela hora Que eu gosto Gosto muito Sabe? É porque eu gosto Eu gosto da parede Eu gosto Vamos lá Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Pegue aquela caderneta Sabe aquela caderneta Tem que dar escrito lá do lado Assim, segredo do cofre Pois é, pode pegar Porque está no ar O segredo do cofre Doze e oito Você que está aí do outro lado Eu estava aqui olhando Para o nosso querido gato júnior Que está aqui Oi gato Beleza? Ok Vamos lá Você que está aí do outro lado Liga para a gente 3307-3951-3607-3952 Aqui dentro desse cofre Tem uma impressora Com oferecimento Da Manauara Suprimentos Que traz um serviço muito legal Que é o Disque Cartucho Você liga para o 995025686 Consegui ver E você pode aí Fazer a encomenda do seu cartucho Tá? A Manauara Suprimentos Já facilita a vida Para você que está trabalhando Vamos lá A primeira ligação Que está na linha É a do Cidade de Deus Lembrando Antes de eu dizer alô Você que está aí No Cidade de Deus Diga um alô Com alegria Pega todo mundo Para a sala Para ajudar você No Segredo do Coffee Que aí o diretor Olha Dá uma dica Show de bola Porque ele só é Brabeza por fora Por dentro Ele tem um coração mole Vamos lá Você que está aí do outro lado Cidade de Deus Alô Alô Oi alô Oi Oi Posso gritar muito Que só está eu e o marido Melhor aí Eu retorno para mim O que ela disse O que você falou Não posso gritar muito Porque só está eu e o marido E o marido fala muito pouco Marido fala pouco Mas você gritou Isso é que importa Como é teu nome? Maria Maria Diretor Quero uma dica para a Maria Caprichada Dá uma dica Dá uma dica para a Maria Diretor Espera aí Que ele vai falar Aqui no meu pensamento Maria Aham Impa Papai Impa Tu já sabe Não é Maria É impa Papai Impa Ele já disse Que não tinha zero Já disse que não tinha oito Tá E agora ele vai dar Mais uma dica aqui Oi Não tem um Não tem o número um Ele já disse tudo isso Aham E olha só como a Maria Acompanha o programa Da comunidade Viu diretor O diretor está informando Agora que também não tem O número sete Maria Maria não tem zero Não tem oito Não tem o número um E não tem o número sete Tá bom Tá fechando o cerco Maria Vai lá que é contigo Três Três é o primeiro número Da Maria Quatro Quatro Oito Oito Maria Não tem oito Não tem oito Maria Ah não tem oito Diz outro número Seis Oi Seis 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 Ah agora o nove Nove Não aceita Maria Presta atenção A Maria é antenada Mas tem que prestar atenção Doze horas Doze minutos Se você que está do outro lado Participando do Segredo do Corpo A gente sai lá Do Cidade de Deus com a Maria Que vai lá pro Santa Telvina Atende-se o telefone Animado Por favor Alô Alô Adoro Para todos os filhos Fátima Qual é o número Diz ou Fátima Vamos lá Com quem é que eu vou falar Com quem é que eu vou falar Com quem é que eu vou falar agora Você que está do outro lado Participando do Segredo do Corpo Aqui dentro tem uma impressora Com oferecimento Manauara Suprimentos Daqui a pouco a pessoa vai quebrar A mesa Vou largar aqui o Corpo Vamos lá Eu acho que ele é meu Eu quero levá-lo pra casa De onde é que a gente vai falar Agora diretor Tem gente na linha Alô Olá Alô Olá Tudo bem Olá Tudo bem Como vai De onde é que você fala Cidade Nova 2 De onde Cidade Nova 2 Cidade Nova 2 Eu estou falando com quem Com Tânia Como Tânia A pessoa está surda hoje Tânia Tânia Você não vai ganhar dica Tânia Porque você não atendeu o telefone animada Mas você está participando É isso que importa Me dê quatro números Vai lá Quatro números Três Meia nove Meia nove Falta mais um número Cinco Não acertou Mas agora a gente também já tem outras dicas E é isso que importa Porque eu vou descobrir essa combinação Amanhã eu vou chegar mais cedo aqui na TV Só pra descobrir essa combinação E não se preocupe Porque eu sabendo a combinação Eu te dou mais dicas Tá Doze horas e quatorze minutos Quero saber se o Fred vai conseguir trazer a minha peruca rosa Eu quero a minha peruca rosa A gente vai voltar com o Fred de novo lá Que está aí falando pra gente trazer as informações do carnaval Fred é contigo Pois é Márcia Olha Quero dizer pra você Antes de mais nada Que eu já separei a sua peruca Sua peruca rosa Você pediu Vou levar pra você Você já vai ter com que pular carnaval aí Agora nós preparamos uma surpresa pra vocês Por acaso vocês sabem dizer aí Quem que está ali Está de palhaço É Olha só Vou chamar aqui pra vir aqui pra frente Pra vocês conhecerem também Porque a equipe do Link hoje está participando em peso Desse ao vivo Olha só Paulo Moisés Nosso auxiliar técnico Também nosso motorista E ele está mostrando pra você Aqui uma máscara né De palhaço Que você pode também usar aí Durante as bandas Agora não só isso Tem outras máscaras aqui Pedi pra você ficar aqui Que você vai me ajudar agora Tem essas outras máscaras aqui ó Que as pessoas costumam utilizar bastante aí Durante os blocos também Vou pedir pra Jéssica me ajudar Colocar aqui no seu Paulo Pra gente ver como é que fica né Olha só seu Paulo Que tal O que que achou Boa Muito boa Já tem com que pular carnaval Pois é Seu Paulo é um pouco tímido aí Agora Além das máscaras Calma Vamos lá Tem os óculos Os óculos o seu mesmo pode botar Coloca aí seu Paulo Pra gente ver como é que fica Olha só Outra opção São adereços também que você pode Estar comprando Utilizando E aí até combinando Com outras fantasias Ou seja né Tem outros óculos também Olha só Esse preto aqui Que você também pode utilizar São opções de carnaval Aqui por exemplo Nós temos mais de 50 opções de máscaras né Que você pode vir escolher O que você mais gosta Enfim O que não falta na verdade São opções neste carnaval E por isso que nós viemos aqui nesta loja Mostrar pra vocês Já mostramos algumas fantasias Mostramos também essas máscaras Óculos E olha só Eu já escolhi A minha máscara Vai ser essa aqui Eu vou passar o carnaval E a sua peruca Como eu disse Já está garantida Marcela Esmar Olha só Calma aí Antes eu vou só colocar aqui Pra encerrar né Pode me ajudar aqui Jéssica Essa é a máscara Que eu vou passar o carnaval Deste ano Vou para os blocos Para as bandas Aqui da capital Marcela Eu volto com você Muitos que tem o rosto Que tem o rosto queimado E usa uma máscara E tira por menos Viu Fred Doze horas Dezessete minutos Você quer comprar o seu acessório De carnaval Vá ao centro da cidade Escolha aí Essa infinidade Dentre essa infinidade aí De acessórios Coloridos Inusitados E que atende a todos os gostos É importante dizer Mas principalmente Tome cuidado Nesse carnaval Não exagere Não vai beber e dirigir Não vai brincar demais Não vai beber demais também Tudo com moderação É muito mais legal Com essas imagens A gente vai para um rápido intervalo Já já a gente está de volta